A violência contra a mulher saiu das páginas policiais para ser assunto discutido de forma multidisciplinar. Abrindo questionamentos sobre a enraizada cultura machista, as relações socioeconômicas e afetivas, as perspectivas de gênero e a necessidade de educação, conscientização e prevenção. É sobre isso que vamos conversar hoje no Toda Mulher. Eu recebo o desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e escritor, doutor Wagner Cinelli, que lançou o livro Metendo a Colher, uma coletânea de artigos e outros textos sobre a violência contra a mulher. Doutor Wagner Cinelli, primeiramente, gostaria de agradecer imensamente a disponibilidade do senhor em participar aqui do programa Toda Mulher para conversarmos sobre um assunto, na verdade, um crime, que muitas vezes não é discutido de forma adequada, não existe a conscientização acerca desse tema. Mas, primeiro, eu gostaria que o senhor falasse um pouco da trajetória, o senhor enquanto desembargador, como chegou a esse tema para desenvolver um livro, inclusive um curta-metragem premiado. Fala para a gente como aconteceu essa transição. É uma satisfação estar aqui no programa Toda Mulher, cumprimento a você, Marieta Meirelles, e a todas as pessoas que nos assistem. Essa trajetória, olha, nada tem uma causa só, são várias causas. Eu vou, obviamente, pontuar algumas que eu reputo como importantes para poder passar para quem está nos assistindo como é que eu pensei, como é que eu acabei me interessando pelo assunto. Eu, além de graduado em Direito, também sou graduado em Ciências Sociais, o que sempre me levou a pesquisar sobre questões sociais e tive interesse muito forte nisso tudo. E, como juiz criminal nos anos 90, de 92 a 99, portanto, por sete anos, eu tive muito contato com casos de lesões corporais, ameaça, trabalhei também, por alguma época, em competência de tribunal do júri. Então, também estive próximo como juiz nesses julgamentos de casos de feminicídio. E, além dessa experiência profissional na área criminal como juiz, na área de família depois, quando eu toquei de vara, eu fui para uma vara de família em São Gonçalo, a primeira vara de família em São Gonçalo, e lá eu também vi um outro lado dessa questão que trazia outras violências também na história de muitos casais. Dentre essas violências, aquela violência patrimonial, o homem controlador, o homem que pode pagar a pensão, mas não quer pagar a pensão, que é para manter tudo ali na dependência, no controle. Então, observando essas realidades, e, além do que, a gente está lendo o jornal todo dia, está vendo a televisão, nós não ficamos uma semana sem saber de algum caso drástico de um homem abusador, de um feminicídio. A gente vê o homem que espanca a mulher quando ela está com o bebê do casal no colo, é o homem que corta a cabeça da mulher, enterra no quintal, e tantos outros casos pesados. E a gente fala, meu Deus, o que está acontecendo? Eu não estou falando de um ou dois casos, do caso do seu José e da dona Maria. Isso tem uma representação coletiva pela forma e quantidade como acontece. Então, tem uma importância sociológica, estatística, que nos chama para uma atenção para o problema. E uma contribuição que, portanto, quis dar, que eu sempre gostei muito de escrever, foi esse roteiro que acabou virando um curta-metragem de animação, de cinco minutos de animação. E levei, junto com todos que me ajudaram, nove meses para que ficasse pronto. Ficou pronto em 2020, no segundo semestre. Escrevemos em alguns festivais internacionais. Ele foi selecionado em vários, e premiado também em diversos desses festivais. E aí, feito o videoclipe, eu pensei, poxa, isso está muito sério, isso não pode parar por aqui. Vou escrever um livro. Como há muitos livros jurídicos e livros sobre a lei Maria da Penha, que é importantíssimo, eu não queria cair só no jurídico. Eu pensei de fazer algo interdisciplinar, aproveitando essa formação que eu tenho em antropologia também. Uma coisa que eu trouxesse é a antropologia, a sociologia, a psicologia, a história, tudo junto, o direito também, para que fosse um livro não para o bacharel em direito, mas para qualquer pessoa, para que ela pudesse se interessar por um contato com esse tema, que é um tema tão vasto. Eu, no início, dizia que esse tema é um continente. Hoje eu já digo que é uma galáxia. Uma galáxia gigante, porque ele tem vários sub-temas. A gente, quanto mais para para pensar e a gente se depara com questões novas que nos remetem à exploração da mulher pelo homem ao longo da história, às dificuldades que a mulher tem na nossa sociedade. E, quando falo na nossa sociedade, isso não é particularidade do Brasil, não. É da história mundial. A mulher tem uma trajetória de sofrimento, de exploração pelo homem, na família patriarcal e tudo mais. E, quando chega no século XIX, quando no final vem o movimento das sufragistas, a primeira onda feminina de briga para que ela pudesse votar. Então, a mulher teve que brigar para poder aprender a ler e escrever, para poder ter o direito de ir para a escola, para poder ir para a escola sem ter que depender da autorização de pai ou marido, para poder votar, para disputar o mercado de trabalho. E, no início, afastada de posições de poder, só posições subalternas. E, ainda assim, ela ainda não está devidamente representada nas posições de poder. Então, tem tanta coisa para acontecer. Aí, escrevi o livro que foi sobre ela. Esse daqui, uma história de violência. E, depois de escrito sobre ela, eu lancei, em dezembro de 2020, uns dias depois do lançamento, houve o assassinato da minha colega juíza Viviane do Amaral, na frente das três filhas crianças, pelo marido, na véspera de Natal. E, como o senhor falou, doutor Wagner, são muitos os casos, né? Sim. Porém, alguns pontuais, por algum motivo, tomam uma proporção nacional, o que é muito importante para que esse crime venha novamente a ser pauta de discursões. E é um papel importante da imprensa aí. A imprensa tem cumprido esse papel de expor, de mostrar, de amplificar esses casos. E são casos trágicos e que chamam a nossa atenção. É o homem que joga ácido na mulher e tantas outras coisas. E esse caso mesmo da juíza, ele chamou a atenção porque era uma juíza. Então, era uma pessoa empoderada. É uma pessoa que conhece direito. Não existe pessoa nesse mundo livre da violência. Mas existe uma equação que mais ou menos funciona que é de que quanto mais empoderada a pessoa, mais ela vai estar longe da violência. Ela não é absoluta. Então, por isso que a gente precisa da mulher mais empoderada na nossa sociedade, porque a mulher mais empoderada vai poder contribuir para a depuração dessa sociedade, que a mulher seja presente dos postos-chave de poder, tanto na área pública quanto na área privada. E isso vai refletir também na violência que essa mulher sofre, as mulheres, enquanto grupo, têm sofrido ao longo da história e na atualidade também. Doutor Gustavo, o senhor, durante toda essa sua fala, três pontos que me chamaram a atenção. O senhor falou da questão da quantidade, o Brasil, hoje, infelizmente, ele ocupa o quinto lugar no ranking mundial de feminicídio. E, logo em seguida, o senhor falou que é necessário uma conscientização acerca de sociedade. O senhor já foi questionado ou já passou pela cabeça do senhor? O senhor, homem, o senhor está no seu lugar de fala para falar sobre feminicídio? Foi uma questão que me veio aqui, porque muitas vezes as mulheres se questionam. Agora, as mulheres, são campanhas para as mulheres, mas a sociedade e o senhor, o senhor está no seu lugar de fala? Essa é uma pergunta ótima e vira e mexe e me pergunta. Todo mundo tem algum lugar de fala. Eu, nas minhas racionalizações iniciais sobre o que me trouxe, eu sempre esclareço, olha, eu tive experiências na magistratura que me trouxeram o problema de perto. e eu fui estudar o problema. E minha experiência também com a minha formação em antropologia, sociologia e tudo mais. Muito bem, mas não é só isso, há muitas outras coisas. Esse lugar de fala todo mundo tem. O que pode acontecer eventualmente é alguém achar que eu não tenho legitimidade para tratar desse assunto, uma vez que eu sou homem, branco, hétero, não sei o que, aquela coisa toda. Mas, nessa trajetória, desde que eu comecei a escrever os livros e a participar dessas entrevistas todas, só uma pessoa publicamente me questionou isso, e era um homem. Então, eu também não tenho muita bola, porque eu falei que isso aqui é um homem questionando. E essa luta, essa batalha, que não vai resolver esse ano, não vai resolver no ano que vem, não resolve em dez anos, eu, na minha existência, não vou ver a solução disso no sentido de uma sociedade mais igual, uma justiça, a um ponto mais idealizado, mas a gente tem que fazer o nosso trabalho de formiga, a gente não pode parar, a gente trabalha, sim, do ponto de vista realista, para uma redução. São passos que estão sendo dados, digamos assim. São passos constantes nessa longa estrada, nessa longa caminhada, que nós, homens, mulheres, todos e todas, temos que estar juntos, porque, do contrário, vai ser mais difícil, porque ela não é uma questão, ela aflige as mulheres, mas ela não é só uma questão das mulheres, é uma questão da sociedade. Eu diria que ela aflige os homens também, os homens que ficam aterrorizados quando veem essas coisas acontecendo e, muito possivelmente, até mesmo esses homens que agridem e que matam, eles próprios devem ficar horrorizados em algum momento, não sei quando é que cai a ficha, se é que cai a ficha, mas é possível, há grupos reflexivos de homens e tudo mais, que isso também tem um papel. a gente, quando digo para todos e para todas, é isso, a gente precisa melhorar a nossa sociedade em termos de qualidade nessa questão para que as mulheres tenham uma vida mais feliz, os homens, todos juntos, nós, homens e mulheres, através dessa igualdade que a gente idealiza, que sabe que é difícil, não vai ser na minha geração que eu vou ver isso de uma maneira plena, como eu gostaria, mas a gente está junto. São passos, são ações, pequenas ações. Doutor Wagner Cinelli, vamos pegar desse tema aqui, desse degrauzinho que nós estamos envolvendo, porque é um tema, é muito amplo, com muitas questões que são envolvidas, eu vou para o intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente volta. O programa Toda Mulher vai para o intervalo, mas é super rápido, e eu sei que você não vai sair daí. Até já. Toda Mulher 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 Toda Mulher